Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Padre Amic FS e hoje eu quero responder uma pergunta que fizeram na live de ontem a respeito de como descobrir se dentro de um campo existe apenas números ou não, tá? Então, é uma dúvida que não tinha como responder na hora da live com código, porque a live é a live do improviso, eu só respondo perguntas assim no tete-a-tete, mas como eu não tenho esse conteúdo aqui no canal, então vamos mostrar isso aqui na prática como é que funciona, de uma forma extremamente rápida, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, é extremamente simples, vamos supor, se eu colocar aqui uma string que ela vai ter um valor 1, 2, 3, A, B, C, ele tem que retornar falso, porque não tem somente números, tem letras também. Se eu colocar nessa string aqui os números 1, 2, 3, então ele tem que me retornar verdadeiro. Se eu colocar vazio, tem que retornar falso, porque não tem números aqui. Lembra que vazio não é número, beleza? Se eu colocar 0, beleza, é um número. Agora, se eu colocar uma string vazia, aí não pode considerar como número, beleza? Então, vamos colocar aqui, select, pronto, ndb database, beleza? E aí, vamos pegar assim essa string aqui e colocar aqui assim, 1, 2, 3, beleza? E aí, vamos colocar assim, case, certo? Para a gente fazer uma condição aqui, esse case vai pegar assim, when, isso daqui, similar to. Por que eu vou usar similar to? Porque similar to me permite usar expressões regulares. E aí, com expressões regulares, fica extremamente simples e rápido para a gente fazer essa validação. Aqui na frente vai entrar a nossa expressão regular. Se for verdadeiro, então, ele vai retornar o quê? S, que é número, vamos dizer. E se for falso, daí ele vai vir aqui no else, tá? E vai colocar aqui como n, para dizer que não é número, tá? Agora, qual que é o motivo de fazer esse tipo de conversão? O motivo é muito simples, que se você tenta fazer uma conversão de string para número lá na sua aplicação, e por acaso for um string vazia ou tiver alguma letra no meio, vai dar pau na conversão. Então, se você conseguir checar antes se existe apenas números, daí você pode decidir se você vai tentar converter ou não, beleza? Da mesma forma que você pode identificar, por exemplo, ah, o CPF, ele está com ou está sem máscara. Então, tenta verificar se ele tem números ou não. Se ele tem números, daí significa que ele está sem máscara. Significa que você tem que aplicar a máscara nele para poder exibir. Se ele não retornar só números, é provável que ele já tenha alguma máscara lá. Então, você não tem que aplicar a máscara, beleza? Então, para esse tipo de situação é que serve essa comparação aqui que a gente vai fazer, beleza? Então, eu vou colocar aqui o fim do case, né? End aqui no final. E vou chamar isso daqui, ó, só número, beleza? É o nome dessa coluna aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Para eu poder utilizar uma expressão regular aqui, que identifique se existe apenas números aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir e fechar a colchete e vou colocar um conjunto de números. Qual conjunto? De 0 até 9, certo? 0 e fim 9. Isso daqui vai fazer a validação do primeiro carácter. Mas eu tenho que verificar a cadeia inteira, independente se tem 10, 20, 30 dígitos, beleza? Então, para isso, a gente coloca o quê? Coloca aqui o sinal de mais. Por que eu coloco o sinal de mais? Existe a possibilidade de usar o asterisco também, que também funciona, só que parcialmente. Por quê? Porque o asterisco identifica que todos os caracteres precisam ser entre 0 e 9, porém, pode ter pelo menos um desse conjunto aqui ou nenhum, tá? Então, pelo menos um ou nenhum. Posso ter vários ou posso ter nenhum. E aí, aquela ideia de validar se a string está vazia, não considerar como número, vai dar errado, porque ele vai identificar aqui, ó, se for vazio, deixa eu colocar aqui, ó, F9, ele me retornou sim, como é número, mas não é número, tá? Então, aqui, eu preciso colocar o sinal de mais para que ele exija pelo menos um desse conjunto aqui, ó. Pelo menos um. Se tiver vários, não tem problema, tá? Daí, vou dar um F9 aqui, ó. E agora, ele me retornou N. E aí, vamos ver o seguinte, olha só. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, vou dar um F9, e aí, ele me retorna aqui sim, que é número. Vamos tentar colocar uma letra aqui no meio, ó. Colocar no meio do 2 e o 3. Colocar a letra A, e aí, vou dar um F9, e aí, ele me fala, ó, um desses caracteres não está dentro desse conjunto aqui, ó. Certo? Ou seja, não é uma string somente de números. Então, é basicamente isso, ó. Não tem muito segredo aqui, como é validação numérica, é muito fácil. Ah, e se eu quiser identificar, assim, se tem somente texto? Aí, muda um pouquinho. Por quê? Porque eu teria que colocar alguma coisa do tipo de A até Z, por exemplo. E aí, como eu estou conferindo somente minúsculo, aí, eu poderia fazer o seguinte, ó. Colocar assim, lower, certo? Abro parênteses aqui e fecho parênteses aqui. Porque daí, eu converto tudo que tiver aqui para minúsculo, certo? Então, convertendo para minúsculo, automaticamente, eu consigo fazer uma validação dessa daqui de A até Z. Porque os caracteres de A até Z minúsculo são um código ASCII diferente de A até Z maiúsculo, certo? E aí, eu posso tentar aqui, ó. Vamos dar um F9 para ver o que vai acontecer. E aí, vamos até mudar o nome da coluna, né? Porque agora, não é só número, é só letra, certo? Dou um F9 aqui. E aí, ele me trouxe que não, que não é só letra. Realmente, ó, tem um, dois, três aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, a letra A. A e o número 3, é só letra? Não, não é. Vou dar um F9 e ele me retornou aqui não, beleza? Vou testar aqui agora com A maiúsculo, certo? Só para ver. E com o número 3. F9 não é só letra, beleza? E aí, vamos colocar aqui, ó. A, B, C. Tirando o número 3 e agora sim, a gente só tem letras. Está tudo maiúsculo, mas eu estou fazendo a conversão para minúsculo e vou dar um F9. E olha só, ele me retornou aqui sim, que é só letra. E se eu colocar vazio, vai considerar como string também? F9. Nesse caso aqui, não. Porque eu estou utilizando o sinal de mais, que obriga a ter pelo menos uma letra. Mas eu posso trocar o seguinte, ó. Por asterisco, esse mais aqui. E aí, consequentemente, ele fala assim, ó. Isso daqui pode ser considerado uma string válida? Se é vazio, pode ser uma string. É diferente de nu. Então, se não tem nada ali dentro, é vazio, pode ser convertido para uma variável string. Sem problema. F9, que não vai dar erro. Então, agora ele considera vazio também como uma string. Se eu colocar A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, Z minúsculo, certo? Vou dar um F9. E ele me retorna que sim, que só tem letras. Agora, colocou um número aqui no meio, ó. Número 2, por exemplo. F9 de novo. E ele fala, ó. Não, não é só letras. Ele tem número aqui também. Beleza? É claro que você vai conseguir converter isso daqui para uma string sem problema. Porque daí ele vai colocar o 2 ali no meio como uma string. Mas é só exemplificando a utilidade do similar to na utilização de expressão regular. Beleza? Então, com esses exemplos aqui, acho que vai dar para você adaptar alguma rotina aí do seu sistema para você utilizar sem problema nenhum. E perceba que é extremamente rápido. Olha só. Eu estou usando o RDB Database. Não estou fazendo consulta nenhum. Ele usa só processamento de memória. Então, não tem nenhum custo de performance aqui para a gente ir em busca de dados no disco e tudo mais. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aí para eu saber que você está gostando do conteúdo e para dar cada vez mais relevância para o canal. E não se esqueça que toda terça e quinta a gente está tendo live no Instagram, no YouTube e no Facebook, onde eu posso responder qualquer dúvida que você tiver, desde que esteja dentro do meu conhecimento, né? E eu sempre aviso sobre essas lives, principalmente no canal do Telegram, beleza? Na hora que começa, eu já mando a avisa. Ó, começou. O link está aqui. É só acessar no YouTube, no Facebook ou no Instagram, onde quer que você prefira assistir. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.